Quem é anormal aqui? Olha o presidente, olha o seu amigo aqui, eu tô falando nela. Você também é anormal? Ele é o vice-presidente, é o vice-presidente. Que confraria essa? Que confraria essa aqui dos anormais que o João tanto faz? Mais uma academia formada por pessoas que gostam de nadar, entende? Quem gosta de nadar, chega aqui, é sempre bem recebido, sem limite de idade, tem que saber nadar. Tem uma preocupaçãozinha pra ninguém passar mal. O Valtinho, que é o presidente que tá chegando aí, ele tem muito esse cuidado aqui, manter o pessoal pra evitar. São todos macaienses? Não, a maioria é macaiense. A maioria é macaiense. Tem uma representante feminina dos anormais, né? Tem eu. É a senhora. Hoje só tem eu, as meninas não vieram, não sei o que que foi. E a senhora vem todo dia aqui? Todos os dias. Por quê? Every day, porque eu venho nadar. Nada muito? Mais ou menos, eu não sou como eles, né? Eu nado até a primeira boia só, e olhe lá. Puxa, mas é bastante a primeira boia? Nada, é bicharia. São quantos metros? Ah... Ô Gil, quantos metros até a primeira boia? Trezentos metros. Trezentos metros de ida e trezentos de volta. E a senhora tem quantos anos? Sete e quatro. Sete e quatro? Quase sete e cinco. Macaiense? Sou nascido aqui. E qual é a sua família? Família Franco. O nome completo da senhora? E Cleia Franco Correa. Dona Cleia, a senhora faz o quê? Eu agora sou dona de casa. Nada. Nada. E antes, profissionalmente, o que a senhora é? Eu era pedagoga, mas nunca atuei. Dei aula, trabalhei, mas agora eu trabalho por minha conta. Ah, mas a senhora deu aula na rede escolar? Não, não, não. Foi na roça. Mas há muitos anos atrás. Como é que era a vida aqui em Macaé, na sua juventude? Ah, não fala não, não fala não. É uma das melhores cidades para se viver. Foi, né? Aí quando a Petrobras chegou, virou isso que você está vendo aí. Não contra a Petrobras. Contra como foi feito. A maneira como eles entraram. Por quê? De que maneira eles entraram e o que foi errado? É como ir arrombar a tua casa, sem falar com você. Alguém deve ter dado permissão, mas eu não dei. Tinha que ter outro critério para entrar aqui. Não que tivesse que entrar. Foi muito bom que a cidade teve um crescimento muito grande, teve uma evolução econômica muito boa, deu um emprego a muita gente. Porém, foi feita de uma maneira, acho que mais ou menos, atropelada. Mas foi bom. E me conta histórias. Só que o dinheiro foi embora. O dinheiro foi embora. Agora foi, né? Acabou. E aí? Ué, agora tem que esperar vir de novo a bacia de Campos, pré-sal, qualquer coisa parecida, para ver se melhora. Agora me conta como é que era a sua juventude aqui na Imbetiba, aqui em Macaé. E eu morei aqui pertinho, ali na Doutor Júlio. Não posso contar tudo, não. Não posso contar tudo, não. Não pode contar tudo, não? Não, não. O que você quer saber? O que você quer saber? Como é que era a escola aqui? Onde que a senhora estudava? Onde eu estudava era no Irene Meirelles. É? É, no grupo escola Irene Meirelles. Depois fui para o Luiz Rídio, que era o que tinha aqui. Como é que era o lazer aqui? Lazer? Era baile, sábado e domingo, de tarde, tarde de dançante. De noite tinha cinema, tinha batinê, só isso, mais nada. Macaé só tinha isso. E a rua e barbosa para a gente andar, cachorro vai, cachorro vem. Já avisou para ele? Era onde a gente paquerava os brotos. E aí a senhora conheceu o seu namorado? Ah, eu tive muitos namorados. Muitos? Nossa! Aqui foram as mulheres mais elegantes naquela pontilha. Para, 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 para. Olha só, as mulheres mais, mais, mais radiante naquela cidade. Olha só. E aí, casou? Casei, tenho um filho médico, tenho uma filha aqui, é publicitária. E moro aqui, todos vieram morar. Meu filho estudou fora, na França, voltou, está todo morando aqui. E é feliz aqui? Eu gosto muito daqui. Quando meu filho veio embora, então, me deu dois netos. Eu fiquei mais feliz aí. O que é ser macanhense? Ah, eu adoro ser macanhense. Tem uma gente aqui que não vale nada, mas a gente não pode fazer nada para matar, né? Então aguenta. Tem gente aqui que não devia estar aqui, que não gosta de macanhense. Não gosta, só pode não gostar. Como é que era a vida política aqui? Ah, sempre foi como é, a mesma coisa. Mesma coisa, ainda não. Todo mundo se conhecia, né? Porque era uma cidade de 30 mil habitantes, depois foi para 60. Agora está em, acho que em 200, não sei. Quantos habitantes tem macanhense agora, Gil? 200 e quantos? Macanhense agora tem 200 e quantos? Não tem um de lado, bom piso. 200 mil habitantes, né? Mas pode, bate isso, faz isso. Frutuante também. Os morantes e frutuantes, porque tem gente que vem, trabalha e vai embora. Qual é o nome completo da senhora? Cicléia Franco Corrêa. Posso usar a tua entrevista, a tua imagem, para documentar nas mídias sociais sobre a memória de Macaé? Não falei nada que não empresta? Não falei nada demais? Falei? Falei o normal. O que a senhora tem mais saudade de Macaé da sua juventude? O tempo que eu namorei o pai dos meus filhos. Foi uma boa época. Mas ele já, Tayota, canta.